Teatro Pedro II Aqui é um famoso restaurante aí do Pinguim Ali os músicos tocando ali umas músicas melódicas A praça aqui no centro aqui é bem abandonada a praça Vamos ver aí Aproveitar pra entregar uns folhetos nos carros 1932 Glória aos heróis tombados em 1932 Morreram pra defender a maçonaria Morreram pra defender a glória desse mundo Olha lá O cara com uma granada na mão É Tá com uma granada na mão Aí mata, ó Pra matar É mais música de bêbado lá Ah, é da praça, não é? É da praça Olha, a praça tem... A praça tem até música Homenagem aos maçons Vamos subir lá A caixa de som é aqui, ó Esse negócio é de concreto Vamos ver lá o outro lado da praça Eu já passei com a caixa de som aqui no... No... No calçadão aqui, né? Mas nunca parei As caretas dos demônios, ó A mesma careta que tinha lá em Araraquara, né? Olha lá Olha que coisa feia O vaso, né? Lá na frente tem Mais também, mais Mais careta de demônio É tudo consagrado ao diabo Por isso fica bravo com a gente Olha o belisco ali, ó É Mais careta de demônio ali É com chifre e tudo, hein? Com chifre e tudo É a cara do bode mesmo, né? É... Olha lá São quatro vasos Um em cada canto É aquele ilustríssimo Ilustríssimo, excelentíssimo maçom Joaquim da Cunha Não sei não Bigodão da maçonaria O bigodão Olha o outro aqui Nossa, esse aqui tem até umas cobras aqui Olha Misericórdia, hein? Olha a serpente Uma, duas, três Quatro Uma, duas, três, quatro Cinco Cinco serpentes Você tá mal, hein, filho Você deve tá queimando lá no lago do fogo, hein? Misericórdia Ah Pensa-me mútil? Olha o pensa-me mútil Coitado, coitado desse povo, filho Tem banheiro aqui na praça Tem outra praça lá na frente Ah, também? Outra Bom A gente vai subir lá pra igreja Babilônica É Na Babilônica De Ribeirão Preto Por frente a praça aqui É lá que praça é essa aqui Olha o jeitinho da mão Parece que esse aí é Jesus Ah E adora, né, católico Conhece essa igreja, hein? Essa cruz A chave Olha o disco voar Parece um disco voador É o chapéu do Papa Mas parece um disco voador As chaves As chaves que tá na mão Olha o que eles estão lendo A outra vez que eu vim aqui Estavam rifando uma brasília Amarela Agora é um fosca Agora é um fosca Um real, cinquenta centavos Você coloca uma moeda E acende uma vela E faz um pedido Quanto mais vela Mais forte o pedido Entendeu? É a parte de um pedido É o corpo do quadril É um pedido E eu vou subir a parte de um pedido É um pedido Mas o mundo se alegrar Mas o mundo se alegrará Com os pedidos persistes mas com a nossa tristeza se transformará em alívio da lada da salvação Glória a Deus Deus quer dizer mais Deus quer dizer mais na primeira abertura nós vivemos o Renato São Paulo eles são as eternas e mortas não sendo obedidos farão mais Cristo Cristo vivo e exigado mas ele vai em missão ele vai aos padrões e a sua relação aos padrões mas não se cobrou bem e aderiu ao Cristo a Deus o fatal desse grande missionário é que a pátria vai estar sempre se curando para sempre os cidades e depois formou as comunidades as quais as comunidades as comunidades as quais ele formou por ele pelas suas pregações de vida e de educação nossa irmã Jesus Cristo preparando nossos apostos a sua despedida mas por mais que ele fale em lugar de não há compreensão ainda de Jesus que ele está vendo um pouco o tempo ele está vendo um pouco o tempo e ele está o tempo Jesus nos fala né também no passado no menor morte de Deus mas não pode ele vai crescer a morte de Deus mais rapidamente o início do Reino e depois volta ao Pai para ressuscitar o resultado que nós levaremos na ascensão do nosso Senhor é Cristo que permanece nos seus apostos e quando o homem não nos aumenta em um nível para o defensor que a gente possa começar a ser criada nesse tempo da vida do mesmo que isso escutava que seja mais o que a nossa humanidade e a Deus que o Senhor que o Senhor que o Senhor possa ser que o Senhor gruta que o Senhor é meu santo que é todo Amém. 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 Que mensagem. Que palavra. Vamos sair de lá tudo convertido. É, coitado, o povo perece. Como o creirão se não há quem pregue. Sol. Péria romana. Pirâmide. É, bispo, você vai ter que dar conta das almas. As almas que vocês enganaram, mentiram. Arrastaram as pessoas para o inferno com a idolatria. Um dia vocês vão ter que prestar conta diante de Jesus Cristo, Senhor da glória. Não essa farsa. Essa farsa romana. Esse império romano que vocês conquistaram o mundo inteiro. A grande Babilônia que vocês levantaram. Vocês terão que prestar conta. Muitas almas foram para o inferno e estão indo. Deus tem a misericórdia dessas almas que estão aí dentro. Por isso que a gente entrega folheto. Por isso que a gente prega. E o diabo fica aí com essa conversa mole, respeitar a religião. Não é questão de respeitar a religião, não. É uma mentira que está levando as pessoas para o inferno. E as pessoas não acreditam nisso. Não acreditam que estão indo para o inferno. Eles estão achando que o Papa vai rogar na hora da morte. Achando que a Maria vai rogar na hora da morte. Achando que o Cristóvão, o Antônio, o Benedito... Mas é tudo mentira. Seu império lucrativo. A grande Babilônia. A grande meretriz. A grande prostituta. Que fez com que os reis da terra se prostituíssem. Com sua feitiçaria. Outra vez tinha uma Brasília amarela aí na porta. Agora tem um Fusca preto. Uma Brasília amarela dos Mamonas assassinos e o Fuscão preto. A música do Fuscão preto. Só Jesus para ter misericórdia. Acorda, católico. Acorda, Ribeirão Jesus. Vai voltar em breve. Vai pegar o mundo de surpresa. A música do Fuscão preta. Mas, périmão Jesus. Ela beveira. O momento vem. A música do Fuscão preta. Na, espécie, vai lemarrar. A música do Fuscão preto. A música do Fuscão preta. e meia-noite, Jesus vai voltar em breve, Mateus capítulo 24, haverá fome, testes, terremoto guerras e rumores de guerras o rei está voltando ele disse que quando ele voltaria, não pegaria não encontraria fé na terra por se multiplicar o pecado o amor de muitos esfriaria deixa a idolatria, a Bíblia diz que a idolatria é o pecado de feitiçaria os idólatras os feiticeiros não vão herdar o rei de Deus igreja os portais estão se abrindo é quase meia-noite o estômago vai se ouvir pegarem-se para as rodas o poder o doido negarim deixa a idolatria imagens de escultura e maldição diz a Bíblia não há outro nome dado nem nos céus e nem na terra pelo qual devamos ser salvos Hebreus 9,27 está ordenado ao homem morrer uma vez depois segue-se o juízo não tem purgatório não tem missa de sétimo dia não tem vela não tem Maria é só Jesus Cristo quem crer e for batizado será salvo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo a parecida não pode salvar o Brasil porque é uma mentira Jesus Cristo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim a parecida sempre foi uma mentira quem crer e for batizado quem crer e for batizado quem crer no Evangelho religião não tem poder para salvar você Maria está morta Pedro está morto Benedito está morto Antônio está morto Jesus Cristo morreu mas ressuscitou e ele vai voltar em breve Ribeirão acorda porque ele vai voltar em breve essas imagens de escultura é maldição diz a Bíblia Deus não vai ter tolerância religiosa no dia do juízo converte deixa o homossexualismo a prostituição o rei está voltando Ribeirão Preto desperta tu que dorme vai passar a eternidade no inferno se não se converter quem crer e for batizado será salvo quem não crer a Bíblia diz já está condenado já está condenado por isso que a Bíblia a pregação do Evangelho arrependei-vos creia no Evangelho quem crer se converter será salvo deixa a prostituição deixa o homossexualismo Jesus Cristo vai vir de surpresa pegará esse mundo num piscar de olhos acho que é só os aparelhos que estão certos só não uso o aparelho Glória a Deus Aleluia as minhas mãos fizeram que ela foi vista com outro num buscam preto ver a cidade a rodar em vestida igual a dor rumada à noite cheirando álcool e fumando sem parar meu Deus do céu diga que isso é mentira se for verdade esclareça por favor daí a pouco eu mesmo vi o buscam e os dois juntos se desmanchando de amor buscam preto você é feito de aço fez o meu peito em pedaço também aprendeu matar buscam preto ou o seu ronco maldito desmanchando de amor